E aí galera que curte engenharia clínica eu tô fazendo esse vídeo para responder algumas pessoas que têm mandado um zap de mandar uma mensagem e o tema é o seguinte como é que eu faço para levar uma vaga na área de engenharia clínica essa pergunta é muito recorrente muitas pessoas querem saber e número um não tem uma fórmula geral se tiver uma fórmula geral é gostar muito de atuar nessa área e eu tenho dito para os alunos é o seguinte primeiro importante saber que área que você gostaria de trabalhar porque engenharia clínica é muito amplo né tem muito espaço tem manutenção né de manutenção gerenciamento calibração assuntos regulatórios comercialização treinamento e vai embora uma área praticamente nova que tem muitas possibilidades porque porque os avanços tecnológicos vão continuar vindo aparecendo surgindo novas tecnologias e vai precisar de gente para cuidar disso seja dentro de casa no room care seja nos estabelecimentos assistenciais unidades de menor porte ou seja nos hospitais a indústria também tem muita necessidade os órgãos governamentais também tem necessidade nós temos um problema praticamente mundial então o que eu tenho dito é o seguinte primeiro eleja uma área escolha uma área que você gostaria de trabalhar muito né crie novas opções não precisa ser pensou na primeira não conseguiu mas tem uma segunda opção e até mesmo uma terceira opção se você não sabe ainda qual área possivelmente você está muito crua ainda não está muito maduro para poder defender uma posição no mercado então é importante procurar conhecer essas áreas investir tempo nisso nós vamos ter uma feira agora no começo do ano a sarre que deve ser em março mesmo e vamos ter a feira hospitalar que são dois grandes eventos fora isso teve o evento de odontologia no começo do ano e a gente tem a internet e as redes sociais para procurar conhecer né quem são as empresas as pessoas aliás conhecer melhor as áreas primeiro depois que você identificou as áreas né suas três áreas preferidas você vai procurar as empresas que estão fazendo isso as pessoas que estão atuando nessa área e se você encontrar nenhuma empresa nenhuma pessoa talvez o empreendedorismo seja uma opção para você criar e inventar uma nova área tem muitas pessoas que têm muitas boas ideias estão inovando cada vez mais na área de engenharia clínica porque a nossa engenharia clínica hoje é muito basal ainda tá basicamente né nós estamos fazendo manutenção preventiva manutenção corretiva calibração e segurança elétrica e juntando tudo isso para atender programa de qualidade nós não estamos explorando as outras diversas áreas de atuação da engenharia clínica que você está procurando emprego tem que procurar conhecer e ver onde você acha você acredita que você vai desempenhar plenamente vai ser um cara que vai gostar uma pessoa vai gostar todo dia de trabalhar e naquilo faz desenvolver aquela atividade de novo isso pode ser feito dentro das empresas pode ser feito dentro dos hospitais pode ser feito na escola pode ser nos órgãos governamentais nacionais ou internacionais a gente tem vários exemplos de colegas que estão desempenhando muito bem em nível de ministério da saúde da saúde organização mundial de saúde ministério da saúde de diversos países do mundo é o problema mundial a falta de mão de obra para lidar com as tecnologias do passado as tecnologias emergentes e as tecnologias do futuro bom uma dica hoje é muito fácil conhecer uma empresa procure conhecer profundamente a empresa empresa que vai te conceder o emprego é muito importante entender o que ela está fazendo propósito dela razão dela existir quais são os objetivos quais são as metas porque se você conhecer a empresa em detalhes né você vai sentir se você pode ajudar mesmo ou não em que direção que ela está indo por exemplo multinacional leia os relatórios que são feitos para os investidores é três de a cada três meses ou quatro meses sai uma notícia nova uma informação nova você sabe para onde a empresa está indo o que ela quer desenvolver a partir daí que você você conhece o outro lado para quem você quer trabalhar desenvolver sua plena capacidade produtiva aí você pode configurar o seu currículo para atender exatamente aquilo que está sendo colocado ou até mesmo através do network poder fazer uma proposição mais direta para uma empresa ou para um profissional de uma empresa que te interessa trabalhar ok então é isso primeiro procure conhecer as diversas áreas da engenharia clínica aqui no canal a gente tem muito vídeo tá certo e não é nem um pedacinho do que pode ser né exemplo é o livro não tá aqui agora mas o handbook of clinical engineering que foi publicado pelo joseph dairo pela eusevier eu já encontrei na internet várias vezes está disponível em pdf não sei quem postou mas o fato é que ele está lá e é um bom começo uma outra dica que eu dou é esse manual de segurança para o ambiente hospitalar que está disponível na web na internet no site do ministério ele é velho é de 95 mas assim ele vai ajudar você entender os problemas é do hospital propriamente dito mas de novo você tem a indústria e tem os órgãos governamentais então número 1 escolha duas ou três áreas onde você se sentiria bem trabalhando número 2 procure as empresas ou as pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade estude muito essas empresas e aí você desenha o seu currículo para aquela vaga para aquela função para aquela necessidade mandar o mesmo currículo para qualquer necessidade eu não acredito que funciona porque a pessoa que lê o currículo tem que enxergar naquele currículo a pessoa tem que falar esse é o cara ou esse pode ser o cara ok então espero ter ajudado vocês estão nessa busca aí mas no momento é o que eu posso saber fazer né se eu pudesse conhecer cada um de vocês o potencial de cada um eu poderia orientar mais e faria isso com de boa vontade é isso aí mais uma vez obrigado pelo seu tempo então e aí a Transcrição e Legendas Pedro Negri